Tempo ao Pico MJSP Quer ver peitinho, quer ver bundinha Quer ver marquinha, naquele pique Vixe, faz o PIX Vixe, faz o PIX Vixe, faz o PIX Vixe, tá demais no Instagram Tá demais no Facebook É só noites Tá demais no Instagram Tá demais no Facebook É só noites Botadão, cumprir só na tateira É só botadão, cumprir só na tateira É só botadão, cumprir só na tateira Coisa da roteira, pra coberta coisa é seu tia Botadão, cumprir só na tateira É só botadão, cumprir só na tateira É só botadão, cumprir só na tateira É só botadão, cumprir só na tateira Naquele pique Vixe Faz o pix Ei Faz o pix Ei Faz o pix Vixe Ei Ela tá demais no Instagram Tá demais no Facebook Eita caralho É só noites Só noites Só noites Só noites Ela tá demais no Instagram Tá demais no Facebook Eita caralho Só noites Só noites Eita caralho Botadão É só 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 botadão Exato É só botar tão, com pressão na taqueira É do beco na diela, padulha de rebelde, escolha onde tu vai sentar É do beco na diela, é só botar tão, com pressão na taqueira É só botar tão, com pressão na taqueira